Olá, galerinha! Quem tá falando aqui é a Baiana, já é trazendo aí pra vocês mais um episódio de Everest Town, um joguinho pra celular, pra quem não conhece aí, tá, galerinha? É um joguinho no estilo Star The Valley, Everest Moon, né? Com RPG e bem legal de se jogar, bem divertidinho pra você passar o seu tempo aí. E o melhor é pra celular e é de graça ainda, gente. Então, eu tô molhando aqui, né, os nossos clóbulos e vamos... Já tô sem coisa já, já vamos colher aqui, ó, nossas primeiras... Nossos primeiros feijãozinho, né, que eu plantei. Não esqueça aí, galerinha, de deixar o like de vocês, tá? Se inscreva no canal que não for inscrito e compartilha aí pra ajudar o canal a crescer, né? Pra você que tá começando o jogo agora, essa série vai ser bem útil pra vocês aí aprenderem um pouco mais do game, né? Eu também estou aprendendo, né? Então, vamos aprender juntinho. Nesse episódio, nós vamos tentar fazer umas missões. Eu quero ir na mina, né? Pegar mais alguns materiais que eu quero ver se eu consigo dar upgrade em todas as minhas ferramentas. Eu tenho alguns minérios aqui, mas ainda não tenho ideia, né, de como... Derrete-lo pra fazer barra, né? A gente não tem ainda o negócio. Acho que nós temos que seguir as missãozinhas. As missões que é pra desbloquear esse recurso aí pra gente, né? Que boa! Aqui tem lugarzinho molhado, tá tudo molhadinho aí, né? Vamos aqui, pega aqui, ó. Estamos indo aqui por carpinteirozinho. Tem uma missão aqui pra fazer com ele. Eu acho que é aqui o carpinteiro, não é não? Não é não, gente? O carpinteiro? Eu acho que o carpinteiro não é aqui dentro. Isso é um clube. Ah, isso aí é pra você fazer a sua estamina, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui é pra molhar. Ah, aqui você pode entrar aqui, ó. Que legal, ó. Estamos no clube, gente. Aqui, ó. Tô com pouca estamina ali. Posso sentar aqui? Como é que eu faço pra ir? Só ficar aqui que vai enchendo a estamina? Ok, galera. Chegamos aqui do carpinteiro. Esti aqui toda a minha estamina ali no clube, tá? Então, ótimo local pra gente estir a nossa estamina. Se tiver sem leitezinho, né? Pra tomar. Vou falar aqui com o carpinteiro. Quest talk. Isso. Isso. Você não é o Estevão? Eu acho que não é ele, não. É Estevão Lopes. Ah, tá. A upgrade de cartagem. Vamos aqui pra lá. Storage. Cartagem aqui. Ah, a gente vai fazer a upgrade da nossa casa, galerinha. Olha aí, ó. Dá pra fazer mais? Dá pra gente fazer mais coisa aqui, ó. White Shop, MusicLash. Olha, lugar pra cachorro. Build. Build House. Esse aqui dá pra gente fazer. Esse aqui já tem um, já. Esse aqui a gente não tem. Vou colocar aqui, ó. Vou confirmar. Vamos falar aqui com ele. Ok. How can I get the shares? Ok. Será que dá pra gente fazer mais upgrade aqui? Ó, o nosso catar já tá nível 2. Será que dá pra gente fazer mais? Tá, ó. A gente vai aumentar mais. Casinha do cachorro. Olha aí, ó. Vamos fazer aqui, ó. Casinha do cachorro. É isso aí. Ok. 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 Será que agora a gente pode ter um animalzinho de estimação? Ah, Kiss e Sherry. A gente já tem essas Kiss e Sherry. Precisa o que falar aqui. Clique. E isso aqui é o quê? Deixa eu ver uma coisa aqui no mapa. Não sei se eu escrevi aqui na grossa ali. Não, não. Pega a bicicleta. Ó, se vocês clicarem aqui no mapa, olha que interessante. Eu descobri na hora que eu fui pro carpinteiro, ó. Aqui tá a... A gente tem que ir aqui na Fox, ó. Clica aqui, ó. E ela vai automaticamente. Tá vendo? Olha que legal. A gente não precisa ficar clicando. Muito legal isso, meu. Eu descobri... Na hora que eu saí do clube, né? Fui pro carpinteiro. Eu cliquei sem querer e descobri. Eu não sabia, galerinha. E vocês não estavam sabendo aí agora, ó. Descobriu aqui agora. Vou aqui falar com a Sherry. Com a Sherry o quê? Com a Fox, né? Ok. Tá, ele quer fazer um U de Nistone. Aí, passamos de... De nível, né? Nível 11. Boa. Show. É, nós temos que... For o David. Onde é que tá o David? Agora, vamos lá no David. Ó, abre aqui o mapinha e vamos procurar onde é que tá o David. Aqui, ó. Ó que rapidinho que ele chega aqui, ó. David. Muito rápido, hein, galerinha. Muito bom. Vamos aqui falar com o David. Material. O que é que é que o David quer que ele tá com a próxima missão? Bell. No rancho. Nós temos que... Tem que fazer essa missão aqui, ó. Tem que plantar as 30... Sementes que a Fox me deu. Tem que... Isso aqui é uma missão que eu peguei no quadril. Eu tenho que dar isso aqui. Falta 4 dias pra terminar. Isso aqui eu tenho que ir lá no centro comunitário. No museu, na verdade. Isso aqui é o sino, né? Vamos lá. Vamos sair lá pra fora. Pega aqui, ó. E vamos no rancho. Que rápido. Ok, galerinha. Chegamos aqui no rancho. E vamos falar aqui com... Gary Cruz. Ok, Gary. Tá. Vamos clicar aqui e pegar a nossa recompensa, né? Passamos de nível. O que é que você tem aqui pra gente, hein? Eu tô precisando comprar, sabe o quê? Comida pros animais. Ixi, é com aquele dinheiro ali. Não quero, não. Preciso fazer, então. Eu tenho isso aqui pra fazer. Agora que eu fiz um negócio lá pra fazer, comida dos animais. e nós temos que vir aqui, né? Ok, nós vamos aqui primeiro. Depois a gente vai e volta pra fazenda e vamos fazer comida pros animais, porque os animais estão com fome. Prontinho. Chegamos aqui. e vamos falar com esse senhor aqui, que é o Andy. Vamos falar com o Andy. Ele quer alguns licor. Ok. E vamos pra fazenda. Ó, fazendinha, ó. A gente vê, clica aqui, ó. Tem mais uma missãozinha, mas vamos pra fazenda que eu quero colocar pra fazer o licor. O licor que é a comida pros animais que eu tô precisando. Minhas galinhas estão sem comida, né? Tem que alimentá-las, né? Pra nos dar ovos. Ovos e os. E pra ter outros tipos de animais também. Mas aí nós temos que seguir certinho as missões, né, galerinha? Ok. Chegamos aqui. Nós temos uma catcine. Just like the world of days popular. Parece os dias antigos. Eu não vou conseguir traduzir essas coisas, não. Então, vamos passar aqui rápido. O diálogo aqui. Farming. Ah. Do you have any quest? Se eu tô perguntando se eu tenho alguma de fazenda, brand, fish. Ok. Na verdade eu não tenho nenhuma pergunta. Ok. Ok. Ali, se você tiver pergunta, né, ele é coisa ali, vamos sair aqui. Vamos ver se tá pronto. Ainda não. Tá fazendo aqui, ó. E vamos ver como é que tá a nossa casa. Ih, melhoramos aqui a nossa casinha. Agora essa cama aqui, né, a gente deveria poder trocá-la, né? Nós temos algumas coisas aqui pra gente colocar, eu acho. Na nossa casa. Não temos nada? Se não me engano, ele me deu algumas coisas aqui. Não, não. Eu tenho alguns buplintes, eu acho. Aqui, ó. Eu tenho bastante buplintes. Vamos usar. Temos que plantar essas batatas, essas sementes também. Já podemos fazer alguma coisa, se quiser, pra quê? Pra esse... Ok. Acabou aqui. Construção aqui do negócio. Tá. Fazer... Construção de cachorro pronta. Vou tirar esse negócio daqui. Vou aproveitar, já vou colocar o negócio aqui pra fazer que os meus animais não têm. Tá? Dois minutinhos pra fazer aí comida. Também pode pegar pra fazer isso aqui também, mas por enquanto eu vou fazer isso aqui. Tô precisando da comida dos animais. Vamos colher aqui as pimentinhas. Tá chovendo, eita, lele. Assim é bom, hein? Que não precisa tá colhendo. Colhendo o quê? Molhando, né? Tá chovendo. Batata tá boa? Tá bom. Tá bom. Eu gosto muito quando chove, em joguinho de fazenda. Quando a chuva dá efeito na explantação, né? Faz efeito. Ok. Aqui embaixo também tem mais pimentinha. O cismato cresce muito rápido, meu. Muito rápido cresce. Vamos aqui dar um jeitinho nos animais também, né? Tá chovendo e eles não vão sair hoje. Eles não tão muito bem, não. Porque eles tão com fome. Não tem comida. Eles não tão se sentindo muito feliz, não. Com fome, né? Quem que fica feliz com tá com o estômago vazio? Difícil. Tô precisando de fazer storage, meu. Mas tá difícil, hein? Fazer storage. Tá bem difícil. Ah, isso aqui eu já posso entregar. Ok. Deixa eu botar esse aqui pra cá. O boletinho pra cá. Você pra cá. E você pra cá. Ok. Vamos lá. Gostar uma coisa aqui pra gente... Não, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer esse negócio que precisa. Mas esse aqui eu não tenho, é nem isso. Esse aqui é um... Esse aqui dá pra me fazer agora e mandar. Dá um dinheirinho até bom ali, ó. Madeira? Ah, um negócio podre. Será que eu tenho aqui? Tenho 14 aqui. Eu acho que pega disso aqui, né? Eu não sei quantos são. São 20. Só tem uns 17. O que eu tenho aqui é a ter. Preciso ir... Vamos lá, pessoal. Entrega essa missão aqui lá no... Cotuzinho. Isso aqui também pode entregar. Essa pode entregar. Essa aqui eu posso pegar aqui. Tem que pra esses dois locais aqui. Vamos aqui primeiro. Ok, chegamos aqui. Cadê o... A pessoa que eu tenho que falar. Tá ali no quarto dele, meu. Nós também são 7h20 da manhã, meu. Não dá pra entrar no quarto dele. Tá, vamos deixar ele por último, já que ele tá ali no quarto. E vamos lá no outro. Ok. Olá, tem alguém em casa? Eu tô dormindo, meu. A outra não para de se exercitar, meu. Isso aí. Que eu tenho que falar com quem, hein? Cadê, pessoal? Tem um ali. Eu não posso entrar ali? Cadê esse povo? Não é aqui mesmo? Não sei que hora que ele sai. É, galerinha. Não vai dar pra terminar essas duas missões, não. Porque a outra fica lá no... Tô fazendo ginástica. Esse aqui fica na cama. Isso aqui é porque tá chovendo. E eles não vão sair hoje, né? Eu acho que eles não saem. Porque eu não tô vendo ninguém ali. Então, esse episódio vai ficando por aqui. Não esqueça aí de deixar o like de vocês. Se inscreva no canal. Quem não for inscrito. E até a próxima, galerinha, aí pra vocês, hein? Fique com Deus e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.